O produtor Vinícius Soares, da Faso Bem Orgânicos, venceu o primeiro concurso regional do queijo Minas Artesanal Casca, Florida. O concurso aconteceu no último final de semana em São Roque de Minas e foi promovido pela Emater Minas Gerais, com responsabilidade técnica da Unifor Minas Gerais. Além da Faso Bem Orgânicos, que levou a medalha de ouro, o queijo Barão da Canastra, também daqui de Piuí, ficou em terceiro lugar e faturou a medalha de bronze. Em segundo lugar, com a medalha de prata, ficou a queijaria Pingo de Amor, de São Roque de Minas. Completando o top 5, em quarto lugar, ficou a queijaria Tradição Vilela, de São João Batista do Glória. E em quinto lugar, outra queijaria de São Roque de Minas, o queijos do Ivaer. Após a divulgação dos resultados, o grande campeão Vinícius Soares divulgou um vídeo, agradeceu o apoio de sua família e colaboradores. E disse que vencer o primeiro concurso regional de queijo Minas Casca, Florida, foi uma honra inimaginável. Já que concorreu com produtos que são referência no setor e já super premiados nacionalmente e internacionalmente. Acabamos de faturar o primeiro lugar no primeiro concurso regional de queijo Minas Artesanal de Casca, Florida. Um orgulho para a gente, no meio de tantos produtores renomados, que são nossos mestres, produtores e produtoras, a gente ter conseguido esse primeiro lugar. Mando um recado para todo mundo lá do sítio, para Kelly, para Keila, para as nossas queijeiras, o Rony, que é o nosso retireiro, o Aguinaldo e toda a minha família, que me apoia e está sempre junto, trabalhando muito, para que a gente leve a Faz o Bem cada dia mais adiante. A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí esteve presente também no evento e por meio de suas redes sociais parabenizou os vencedores e informou que esta é uma vitória histórica para o município de Piuí e que, abre aspas, nossa terra brilhou com o talento dos piuienses premiados, que levaram dedicação, excelência e sabor inigualável ao topo, fecha aspas, exaltou a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí.